Aprendendo Português, parte 5, The Used Words Na escola A sala de aula Os sanitários, casas de banho Onde é a sala número 9, por favor? Onde fica o bar, por favor? Pode dizer-me onde são os sanitários? Ir à reprografia Pedir o que quer comprar e fazer pagamento Ir ao bar com a tatu A reprografia, Dona Fernanda Por favor, eu quero um café com leite Um pastel de nata, uma nata Quanto é? Nome Idade País de origem O meu maior defeito Eu sou baixo, médio, alto Eu sou moreno, loiro, ruivo, careca Eu tenho cabelo longo, curto, liso, ondulado, frisado, com franja Meus olhos são castanhos, azuis, verdes, pretos, cinzentos Eu gosto de fazer, eu gosto de Escolha um amigo ou uma amiga e faça sua apresentação Eu gosto de passear O meu amigo é Estou feliz hoje Um copo de leite, uma garrafa de água, frio ou quente Com manteiga, queijo, fiambre, atum, ovo, leite, croissant Obrigado Obrigado